Hoje é quarta, 19 de junho, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 19h, no estádio Newton Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. Um duelo de seis pontos entre o Glorioso e a equipe do Paraná, que está na quarta posição no Campeonato Brasileiro. É daquelas partidas em que se a gente vencer, nos afastamos de um adversário direto na competição nacional. Tudo, mas tudo mesmo, a respeito de Botafogo e Cap dentro desse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Amigos, a Parimate está ali com uma promoção bem bacana em relação à Copa América e também à Eurocopa. A Eurocopa já está rolando e a Copa América começará na próxima semana. Você pode palpitar e a partir de 50 reais você pode concorrer. Mil reais, mais uma viagem para Miami. Como você vai fazer o cadastro com o link que está aqui, tanto no primeiro comentário e na descrição e vai entrar lá na aba de promoções. E vai procurar essa promoção. Você vai fazer seu cadastro, tudo certinho. Vai poder concorrer a 100 mil reais e mais uma viagem para Miami. Mas, claro, com responsabilidade. Você não vai gastar nada mais daquilo que você ganha. E o link para você fazer o cadastro lá na Parimate está aqui embaixo, no primeiro comentário. Utilize o cupom sorte para você ganhar bônus do seu depósito inicial. E, claro, cada cadastro vocês ajudam o canal do TF. Cliquem lá, gente. Façam isso aí. Me ajudem aí. Hoje, às 19h, no estádio Newton Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. Péssima rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma partida do Glorioso em casa. Nosso time provavelmente não terá Tiquinho Soares, que está ali ainda em luto em relação ao falecimento do seu pai. Deve ser um Botafogo bastante forte, o mesmo que venceu a equipe do Grêmio no último final de semana. Jogaremos de novo no nosso gramado, no estádio Newton Santos, contra uma equipe que também está acostumada a gramado sintético. Mas, segundo os especialistas, o Newton Santos tem mais condições e um gramado bem melhor do que o da Arena da Baixada. Arthur Jorge tem colocado cada partida do Botafogo como uma final. E hoje também teremos uma final no Campeonato Nacional. Uma vitória hoje colocaram o Botafogo muito bem na classificação do Campeonato Brasileiro. Dependendo amanhã do resultado entre Flamengo e Bahia, o Botafogo até mesmo pode ganhar mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, caso não aconteça um vencedor. O técnico Arthur Jorge, como eu falei agora há pouco, deve manter a mesma equipe ou fazer poucas alterações. A dúvida é se ele colocará Gregory ou Danilo como primeiro volante, Eduardo ou Oscar Romero como jogador atrás do Júnior Santos. Então o Botafogo não deve sair muito de John, Damian, Alter, Bastos e Cuiabano. Danilo, Marlon, Luiz, Tietê, Romero e Júnior Santos, ou Eduardo e Júnior Santos. Esse deve ser o Botafogo para tentar mais uma vitória no Campeonato Nacional. É um jogo em que nós teremos volume. O Botafogo precisa ter volume para vencer a equipe do Atlético Paranaense, que é muito forte. O Léo Dantas vai trazer daqui a pouco detalhes do time treinado pelo Alex Steeval, o Cuca. Mas se o Botafogo conseguir desempenhar o seu futebol, tem tudo para conseguir mais uma vitória no Brasileirão 2024. O jogo de hoje será transmitido tanto pelo Sport TV e também pela plataforma Premiere. Lembrando sempre, 21 horas assim que a bola parar de rolar, a nossa live pós-jogo aqui no canal. Léo Dantas, e o Atlético Paranaense? Suas qualidades e seus efeitos? Vale aí! Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Atlético Paranaense e o adversário do Botafogo na noite dessa quarta-feira, no Newton Santos pelo Brasileirão. E é um confronto de times que estão ali, disputando o alto da tabela. O cap é o quarto colocado, 17 pontos, pouco a menos do que o Botafogo. Cinco vitórias é o segundo time que mais ganhou, dois empates, duas derrotas. Fez 13 gols na competição, que é o quarto melhor ataque. Sofreu seis gols, é a terceira melhor defesa. No ano, o aproveitamento do Atlético é de 70%. Muito bom, isso claro, é inflado pelos jogos na Arena da Baixada, que o time dificilmente perde. Mas como visitante, o Atlético tem que se mostrar forte também na temporada, 62% de aproveitamento. É claro que tem muito dos jogos do Paranaense aí, contra adversários fracos, mas é um time que consegue ser muito competitivo, mesmo jogando fora de casa. Varia um pouco a forma de jogar quando visitante, mas ainda assim consegue ser bastante competitivo. Mas tem aí um recorte de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, só ganhou um. Isso tem muito a ver com as duas derrotas seguidas na Copa Sul-Americana, que tiraram o time da liderança da chave e empurraram o rubro-negro Paranaense para aquele playoff. É aquele momento que houve um pouquinho mais de questionamento ao trabalho do Kuka, porque é uma temporada até muito boa e bastante estável do Atlético Paranaense, a não ser por esse momento aqui de apenas uma vitória em cinco jogos. Vamos analisar taticamente o Atlético? Só quero fazer dois parênteses aqui. Primeiro, que o Atlético muda muito a escalação. Então pode ter alguma coisinha ou outra aqui que não vai a campo, justamente por essas mudanças que o Kuka vai promovendo, principalmente em função dessa sequência aí, sem muitos resultados positivos. Até porque ainda há dúvidas na escalação. Os próprios setoristas não estão cravando algumas posições. Então algumas coisas que eu trouxer aqui podem não ir a campo. Então é o primeiro parêntese que é importante a gente fazer. E o segundo é que o time tem desfalque importante, como do Canóbio, por exemplo. Então eu vou restringir aqui a análise ao Atlético deste momento com os jogadores que estão à disposição. Não tem o Bento também, que está com a seleção brasileira. Bom, vamos lá. Analisando defensivamente o time do Atlético. Tem um problema gravíssimo quando sofre jogadas em velocidade. Primeiro ponto distoante é o Thiago Elen, ídolo no time, tem uma grande carreira. Mas no momento tem, pela idade, pela questão física, ele sofre muito com esse tipo de jogada em velocidade quando está no mano a mano. Ele normalmente perde. Então é um elo fraco para esse tipo de jogada, a bola em velocidade. Mas ele acaba não sendo o único, porque os laterais do Atlético costumam subir. E aí, em alguns momentos, a recomposição fica complicada. Então você já tem o Thiago como uma peça problemática. Quando os laterais sobem, os espaços aparecem também por fora, para a jogada mais aberta. Então os contra-ataques são um problema para o Atlético. Quem pegar os melhores momentos contra o Fortaleza, em jogo recente do Brasileirão, vai ver o quanto o Fortaleza, que é típico dessa jogada, expert nesse tipo de transição em velocidade, explorou isso muito bem e pegou o Atlético de calça curta várias vezes. Não conseguiu marcar todos os gols que as possibilidades davam a entender. Mas usou e explorou muito bem e deixou o Atlético em apoio. Outro problema do cap é a marcação no meio campo, porque são volantes que costumam aparecer um pouco mais lá na frente, que têm um cuidado melhor com a bola e que não têm tanto poder de marcação. O Atlético não tem um leão de chaca. Seja Fernandinho, seja Eric, seja Alex Santana, quem quer que jogue, fica em alguns momentos esse espaço ali no meio campo para o meio adversário. E aí a gente sabe, o meio campo costuma dar essa dinâmica. O Botafogo tem um meio muito dinâmico. Se conseguir povoar e escapar dessa marcação do Atlético, pode levar vantagem também. Outra questão importante do cap, bola aérea nos últimos cinco jogos. Três gols sofridos pelo alto contra Flamengo, Fortaleza e Danúbio. Então é algo que o Botafogo pode tentar explorar tanto. E aí vem a boa notícia, já falei dele, o Bento Edsfal, que está com a seleção brasileira. Ele é o segundo goleiro em taxa de defesas do Campeonato Brasileiro, 83%. Então é ótimo que um grande goleiro como ele, que vive um momento tão bom já, dois anos pelo menos, seja o desfoque. Léo Link vive um bom momento quando entra, dá conta do recado, mas não é o Bento. Pensando o Atlético no ataque, o jeito de jogar varia muito quando tem e quando não tem usar pele. Que é um cara que eu já elogiei aqui no ano passado. É um camisa 10 muito típico, muito habilidoso, de visão de jogo. Mas não foi titular, embora esteja sendo titular nessa temporada. Contra o Flamengo não foi um empate em 1x1 no fim de semana lá na área. Sem ele, a criação do Atlético fica mais por conta dos volantes. O Fernandinho fazendo a saída de bola. O Eric tentando levar essa bola um pouco mais à frente para os atacantes. E aí como são caras que jogam numa faixa de campo um pouco diferente, um passinho atrás. Aliás, a aproximação à área desses responsáveis pela criação sem usar pele não é tão grande. Eles não ficam tão perto da área para dar aquele passo final para os atacantes. Então o jeito de eles fazerem a bola chegar lá na área é com a bola longa. Esticando, fazendo a bola correr e não numa jogada individual em que o jogador corre. E o Atlético é o time que mais tem bolas longas, acima de 40 metros, no Brasileirão. Então é uma jogada importante para o Botafogo ficar de olho. Principalmente quando subir para pressionar, se perder a bola, os caras do Atlético vão recuperar e tentar estilingar. Tem que ficar de olho. Com o Zapeli, o jeito de jogar já muda um pouco mais. É um jogo um pouco mais cadenciado, com o cara responsável pela criação, o 10, pensante. Com a aproximação da área, o que faz toda a diferença. Porque você vê o Atlético loteando um pouco mais o terço final. E o Zapeli, perto da área, ele pode dar um passe decisivo para os atacantes. Mas pode finalizar porque tem qualidade. Mas muito mais do que o pisar na área do Zapeli, é o cruzamento. Ele é o cara que quando recebe a bola, já busca o centroavante. Seja Mastriani, seja Pabllo. Quando é o Mastriani, a chance de gol do Atlético aumenta. Mastriani é artilheiro, tem 12 gols na temporada, é o fazedor de gols do Atlético em 2024. E tem a bola aérea como característica muito importante. Então o Zapeli sabe disso e procura. Os dois se procuram dentro de campo o tempo todo. Então se eles jogarem, é importante que o Botafogo tente marcar os dois. É a origem e o destino das principais jogadas de ataque do time do Atlético para a Nets. Com o Pabllo isso não que se perca. Mas o Pabllo movimenta mais e dá menos poder dentro da área. Dá menos presença de área. O Pabllo consegue sair um pouco mais. Mas com o Mastriani, o Zapeli se jogar vai procurá-lo. Há uma dúvida tanto no meio, se o Zapeli joga ou não, quanto no ataque. Se vai ser Pabllo ou se vai ser Mastriani. Mas esses dois caras são importantes. Pensando os lados do ataque do Atlético. Ponta direita com o Unicão, que tem como jogada conhecida há anos. Trazer para a perna canhota para chutar com o pé oposto. E faz isso com muito perigo, então é importante ficar de olho. Na esquerda já temos diferenciações. Quem normalmente joga por ali é o Cuejo. Que é um meia atacante que faz bem a ponta, vai a linha de fundo para o cruzamento. Mas que também sabe chutar muito bem de média e longa distância. Nos últimos jogos, quem ocupou a função não foi o Cuejo, que começou no banco. Foi o Christian, que é um jogador de meio campo, um volante de origem. E aí ele não joga tão enfiado como um ponta. Ele joga um passinho atrás, mais compondo o meio campo do que fazendo um ponta. O que faz com que o Atlético, na maior parte do tempo, atue com dois atacantes e não com três. A não ser que o Zapele jogue. Porque o Zapele se aproximando vira quase um terceiro atacante. Então são situações que vão variar conforme a escalação que o Cuca, que não vai estar na beira do gramado, vai escolher para colocar o time em campo. Ele está suspenso. Teremos um auxiliar na beira do campo. Atlético Paranaense é o terceiro time que mais chuta no Brasileiro. É perigoso, cria muito, finaliza. Mas é o quinto que menos converte. Ou seja, não são finalizações tão perigosas na direção do gol, a ponto de dar trabalho para o goleiro adversário. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Lembrando que hoje, às 21 horas, nossa live pós-jogo, lá do estádio Nilton Santos. Comigo, Léo Dantas, Leozão Memória Alvinegra, Pedro Brandino, ali na Zona Mista, trazendo detalhes dos jogadores do Botafogo. Então aquela live que vocês estão acostumados, a gente tenta trazer aqui de muita qualidade para quem acompanha. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Olá, ATF. Fala, galera de casa. Mais um jogo de peso para o Glorioso neste campeonato brasileiro. Botafogo e Atlético Paranaense. E é um confronto que aconteceu pela primeira vez em 1936, quando empatamos jogando na casa deles por 1x1. E naquela partida, só gol Alvinegro. Isso porque Canale marcou contra e Carvalho Leite empatou para o Glorioso, dando números finais àquela partida. Mas o jogo é na nossa casa, e por aqui, nós estamos até bem nos números. São 15 vitórias, 4 empates e 9 derrotas em 28 jogos. Destaque para 2011, quando com Loco Abreu e companhia, no dia 16 de outubro, vencemos por 2x0 no Nilton Santos. Os gols foram de Antônio Carlos, e Loco Abreu, cobrando o pênalti, deu números finais àquela partida. O técnico daquele time era o saudoso Caio Júnior, que tinha na sua espinha dorsal, além do camisa 13 uruguaio, Jefferson no gol, Lucas, Antônio Carlos e Renato. Ao todo, entre as duas equipes, são 62 jogos e com 21 vitórias do Botafogo, 30 derrotas e 11 empates. Atualmente, o Botafogo, inclusive, tem um tabu a seu favor. O Glorioso não sabe o que é perder em casa contra o Atlético desde que se tornou safra. A última derrota foi em 2021, mas o Brasileirão era de 2020. A pandemia de Covid-19 adiou muitos jogos naquele campeonato, então aquela partida foi disputada em janeiro de 2021. Em 2022, Erisson e Jefinho marcaram e vencemos por 2x0. Em 2023, 1x1 com o gol de Tiquinho Soares. E também em 2023, pela Copa do Brasil, dessa vez, 1x0 e de novo ele marcando. Tiquinho Soares. Naquela partida, por mais que tenhamos perdido nos pênaltis, vale o placar de 90 minutos. Em 90 minutos de partida contra o Atlético Paranaense, o Botafogo nunca foi derrotado desde que se tornou safra em 2022. O tabu está aí que ele continue ativo, porque o Botafogo está jogando muito bem. E eu tenho certeza, pelo jeito que o Botafogo joga, nós vamos ter mais um ano de tabu com o Atlético Paranaense na nossa casa. Grande abraço para vocês. Valeu, fui. Bom jogo para todo mundo. Valeu, Leozão. Valeu, Leodantas. Redes sociais de ambos aqui embaixo. Meus amigos, é isso. O Botafogo precisa jogar o seu futebol. Jogando o seu futebol, tem tudo para conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. A gente tem que ter esta consciência. Não podemos entrar de sapato alto, nem desconcentrar o Botafogo. Para ser competitivo, tem que estar focado 100% do tempo. E é isso que a gente precisa no estádio Newton Santos. Se você ainda não comprou o seu ingresso, compre. O Botafogo precisa de nós. Sabemos as dificuldades, o horário é ruim. Mas se você tiver a possibilidade de ir ao estádio Newton Santos, vá. Tamo juntos. Beijos. Volto às 21 horas. Ou, caso aconteça alguma coisa, volto um pouco antes. Mas a tendência é que eu volte apenas às 21 horas com a nossa live pós-jogo lá do Newton. Valeu, galera. Beijos. Para cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu. Fui. Tamo juntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri